Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu estou trazendo para vocês informação de um benefício estadual, tá certo? O cartão cria, tem muita gente me perguntando, algumas pessoas mandaram mensagem nas minhas mídias sociais perguntando como vai ficar os pagamentos de dezembro para esse benefício estadual. Claro, antes a gente pede que você deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. A gente sempre traz informações atualizadas para vocês sobre os programas sociais, independente de ser federal, municipal ou estadual. A gente trabalha com os programas sociais e, claro, quando tem atualização, quando tem informação nova, a gente traz para vocês. Então, gente, o governador Renan Filho, sexta-feira, agora dia 3, ele informou que o cartão vai passar por atualização, claro, um reajuste e quem recebia R$100 vai receber agora R$150 nos pagamentos de dezembro, tá certo? Então, vocês sabem que continuam com os mesmos critérios gestantes, crianças de até 7 anos com microcefalias por Zika vírus ou qualquer criança de até 6 anos em Alagoas. Leão Maroto, é estadual? Só vale para o estado de Alagoas? Sim, gente. Esse benefício é para quem atende os requisitos de extrema pobreza e tem essas situações na sua casa. Pobreza, extrema pobreza, escritas no cardíônico, gestantes, crianças de até 7 anos com microcefalias por Zika vírus ou qualquer criança de até 6 anos, mas tem que atender a esses requisitos. Leão Maroto, eu sou de Alagoas, eu não fiz ainda, o que é que eu faço? Você tem que fazer o cardíônico no CRAS da sua cidade ou do seu município, levando, claro, toda a documentação e se precisar de alguma documentação adicional, eles vão te informar, tá certo? CPF, identidade, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de casamento para quem é casada, certidão de nascimento, escola dos meninos, aquele comprovante escolar e quem tiver documentos, você também vai ter que levar, você vai passar por entrevista e a partir daí, dependendo da sua análise, você vai passar a receber esse benefício, tá certo? Lembrando a vocês que todo o estado de Alagoas está sendo amparado, 180 mil beneficiários do estado vão receber esse benefício de 150 reais. Tá com alguma dúvida? Deixe nos comentários que assim, quando for possível, eu vou te responder e mais informações eu trago para vocês. Até a próxima!